Os noturnos de Antônio Prata, pai e mãe me beijavam, apagavam a luz, o mundo desaparecia. Como ter certeza de que voltaria a existir, de que os dois não sumiriam no breu, que garantia tinha de que não seria levado pelos monstros que vez ou outra apareciam nos pesadelos. Eu, que ainda não sabia o que eram monstros ou pesadelos, já havia atravessado outras noites, mas não tantas, para sabê-las indubitavelmente transponíveis. A experiência, para mim, ainda estava em fase experimental. Para cruzar as trevas, precisava de garantias, lembretes de outras viagens, ouvir uma história conhecida, o mesmo enredo e, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo herói, o mesmo desfecho nos esperando lá no fim. Seu êxito repetido me sugeria a continuidade das coisas. Assim como ele, eu já tinha enfrentado o iminente fim do mundo e, depois, acordado. Tudo haveria de dar certo. Tchau. Tchau. Tchau.